Fala galerinha, Trader hoje na área trazendo pra vocês, baby, do hoje pessoal, que queda foi essa? Mas se BTC tá caindo, provavelmente todas vão cair, hein galera? É isso mesmo, toda moedinha aí vai ficar no vermelho por esses dias aí, tá? Mas, relaxa, quanto mais cai, mais papai compra, papai enche o carrinho. Então olha as compras aí, tá surgindo compra, porque tá na promoção, venho falando diariamente, hoje é dia de promoção, então aproveite, ou você vai comprar lá no topo, galera, é isso mesmo, tá? Você tem a oportunidade de comprar aqui, ó, lá na rapinha, lá na rapa, ou você vai comprar quando ela estiver aqui nessa alta, ó da onde que ela vai sair pra aqui, ó. Então vocês têm o poder de tá sabendo onde comprar, onde eu compro essa moeda, tem o link abaixo da corretora GateU, entra abaixo no link aí, link da corretora GateU, não perca tempo, galera, porque essa moeda em 2022 vai dar muita alegria pra muita gente, pode ter toda certeza. As informações, após a NFT lançaremos o Baby Doge Swap, ele possui recursos exclusivos que anunciaremos em breve, que suporta o quê? Suporta o quê? O uso e aumento do quê? Da queima da Baby Doge. Então, galera, é mais um passo pra nós segurar essa moeda, porque vai ter mais queima, então quer dizer, lançando esse Baby Doge Swap aí vai ajudar mais na queima, tá? Vai aumentar a queima, então é o que eu falo pra vocês, quem vender vai se arrepender, olha que bacana o que a Baby vai fazer, olha que bacana, você pode tá comprando, pode vender, pode ter tudo dentro aí da nossa plataforma, olha que bacana, não, vocês não tem noção, que estoura que Baby Doge vai dar. Quem disse que era uma moeda mesmo com um milhão e meio de holders? Então, olha o que vai vir agora aí. É, pessoal, essa moedinha um zero é muito pouco, hein? É de dois pra cima no futuro, sem sombra de dúvida, tá? Se lançar a Baby Doge aí, Swap aí, esquece, galera, esquece, um milhão e meio comprando e usando aqui essa plataforma aqui, você tá louco. Vocês não têm noção, pessoal, vocês não têm noção aonde essa moeda pode parar. Tá caindo? Promoçãozinha, enche o carrinho, compra barato, ou você quer pagar caro? Então, olha da onde que ela saiu, agora é o momento. Olha aí, tem muita gente enchendo o carrinho, não é besta nem nada, tá? Não é besta nem nada. E como que está a nossa esquema aí? Vamos ver aí a queima aí, porque às vezes aí dá bug, né, pessoal? A mão de scan aqui tem hora que dá bug aqui, mas hoje tava na casa dos bilhões aí já, tá? Mas pode ver aí, deu bug de novo, agora desatualiza. Então, vamos ver aqui, um milhão e quinhentos mil holdings, não para de bater recorde, não para de bater recorde. E às sete horas aí, queima de um trilhão aí, três trilhões, então quer dizer, as queimas estão acontecendo, né, pessoal? O importante é isso. Aqui na Morcan aqui, nada ainda, né? Mas vamos atualizar novamente para ver se já tá, se tá mostrando aí. E mais um importante que eu quero para vocês, mostrar para vocês é no Telegram. A Binance se aprontou de novo, olha o que a Binance postou. Esse aqui é no Instagram, tá, pessoal? Não é Twitter, né? É Instagram, tá? Instagram da Binance. Instagram, beleza? E olha o que ele postou aí, ó, meus planos de fim de semana. Ele postou no Twitter uma foda de um cachorro, né, de óculos, que ela lá é velha. E no Instagram deles aí, o que que eles postou? Um Baby Dogezinho aí, ó. E aí, pessoal, o que que será que vem? Ih, a queima chegando aí, hein? E todo mundo aqui, ó, Baby Dogecoin, Baby Doge, então quer dizer, não tem o que fazer, né, pessoal? É Baby Dogecoin. Alguns aqui falou ShibaFlock, AeroFlock, é Baby Doge, pessoal. Não tem como errar, não tem. Agora, se eles vêm testando, eu não sei, mas que vai listar, isso é certeza, né, galera? E olha aí, ó, no Instagram oficial da Binance, tá, pessoal? De dois milhões e meio, ó. É no Instagram, tá? Porque muita gente fala, é, eu não vi esse cachorro aí. Então tá aqui, ó, a postagenzinha dele. Então vamos ver aqui o Stories dele aí, vamos ver o que que tem no Stories, a brincadeirinha deles, né? Que bacana, hein? Que bacana. Então esse cachorrinho aí, o que que vocês acham? Será que é alguma coisa sobre Baby ou não? Se não for, não tem problema, mas que listar vai, né? Pode ter toda a certeza aí, tá? E Baby tá na promoção, então lançando essa Baby Swap aqui, esquece. Então se inscreve no nosso canal agora, deixa o likezinho aí. E entra no nosso grupo Telegram, mais de 1.600 pessoas aí falando sobre esse projeto. Novidades, a gente sempre postando, então não perca tempo. O momento é agora, pessoal. Que vai ser um Story. Olha, ficando verdinho aí, ó. Ó, mil e pouco dólar aqui, ó. Aí tem uns bunda preta aqui que vendeu aqui, mas não tem problema não. Valeu! Trader originário, espero que vocês tenham gostado. Valeu! E aí E aí